Originário do Japão, o judô é uma arte marcial muito praticada por homens e mulheres e a gente vai conhecer um pouco mais dela aqui no Extravasa. Beninho Matos, sensei, é isso? Isso, professor em japonês, professor, mestre, é sensei. Então é isso aí, professor, mestre. A primeira coisa que a gente aprende no judô é que a faixa da gente tem que ficar na cintura. Então essa faixa aqui que você tá aqui no seu pescoço, a gente vai, ela fica na sua cintura, se ela não estiver sendo usada, a gente coloca ela delicadamente no chão, tá vendo? E aí depois, quando você for usar, você coloca ela na cintura. Mas não fica pendurada no pescoço, a gente acha que é uma falta de respeito. Ai, desculpa, mestre. O que é que eu faço pra você me perdoar? É, depois você vai lá dentro, a gente vai aplicar uns golpes, daí a gente vai ver, né? Se a gente perdoa ou não, daí também. Olha, já comecei levando bronca, né? Então fala pra gente quais são as regras básicas do judô. É, o judô, ele tem assim, tem várias regras, né? Mas assim, o princípio do judô é o seguinte, que as regras, elas são baseadas pra você, numa luta, o atleta não ficar encolhendo, não ficar deixando de atacar, ficar tentando enrolar o outro. Então existem faltas, existem coisas que você faz e que não pode fazer, né? Outras regras são pra preservar o atleta. Porque o judô é uma luta, você vai lutar, mas o objetivo não é machucar, não é ferir ninguém. Então são regras que preservam o atleta, tanto você como eu. Eu posso fazer coisas que me coloquem em perigo. Então eu tomo falta e começo a perder a luta, assim. Eu vou perdendo pontos na luta. Ou você faz algumas coisas que não pode e vai perder pontos na luta também. E essas são, as regras são várias, né? Que tem, inclusive disciplina, a forma de entrar no tatame, a forma de sair no tatame, tudo. Vocês falam muito em ipom, o que é ipom? Ipom é o ponto máximo do judô. Quando o golpe é perfeito, né? Que é indefensável. Ele deu um golpe, o adversário não conseguiu defender e caiu, a projeção dele foi perfeita. Ele caiu de costa, caiu com impacto, né? Isso é ipom, o juiz estirar pro braço, assim. E aí termina a luta. Então o ipom, quando ele ocorre, num golpe, ele pode ser a qualquer tempo da luta. Você começou a luta, o outro veio e aplicou um ipom, acabou a luta. É como se fosse um nocaute. Também você pode imobilizá-lo. Se você imobilizar 20 segundos, também vale o ipom. Se você estrangular ou dar a chave de braço e ele desistir, também vale o ipom. Lembrando que no judô, chave de braço e estrangulamento só é permitido pra pessoas acima de 15 anos. Infantil, crianças e tal. A gente nem explica pra eles como que é uma chave de braço e estrangulamento, que é pra eles não fazerem. E se eles fizerem isso numa competição, eles são alertados a não fazer isso e se fizerem, são desclassificados. Então, Beninho, você vai me explicar um dos golpes, assim? São pontuações, né? Então, a pontuação menor que a gente tem é o yuko. E o árbitro, ele estica a mão aqui embaixo, né? É quando o outro dá um golpe, alguma coisa, ele cai de lado no chão. Então, mostra um golpe, por exemplo, que ele caia de lado no chão, tá vendo? Ele aplica o golpe, o outro se defende, caiu de lado no chão, o árbitro... Yuko, esse ponto, o yuko, ele não interrompe a luta, né? E você pode conseguir o yuko também se você segurar 10 segundos, assim, 10 segundos numa imobilização ele no chão, certo? Depois tem o segundo ponto mais graduado, que é o mais de maior valor, é o vazare. O vazare já é um golpe mais elaborado, ele já cai e ele vai cair de lado, mas já quase de costa no chão. Então, vamos lá. O vazare, tá vendo? É uma pontuação, já é um golpe maior, tá vendo? Ele já caiu, ó. Ele caiu mais virado pra cá. Aí, esse é o vazare, que também pode ser conseguido, segurando 15 segundos numa imobilização no chão, né? E daí você também consegue o vazare. Dois vazares, aí, forma como se fosse um ipom. Ele vale meio ponto, e daí dois vazares, dá um ipom, termina a luta também. E o golpe perfeito é o ipom. Quando é indefensável, o atleta cai mesmo, ele está tela no chão, né? Quero ver esse ipom, por favor. Esse é o mais bonito de se ver, ó. Tá vendo? É quando o outro pega, dá o golpe mesmo e... Tá vendo? Arrasou. Arrasou, tá vendo? Esse é o ipom. Soraya, a única menina que eu vi aqui, por enquanto, já é faixa marrom. Faz quanto tempo que você treina? Faz 11 anos. Nossa, 11 anos. E você compete também? Sim, participo de competições. O que o judô representa pra você? Bom, eu vim de uma família de judocas, né? Meu pai é faixa preta, minha irmã também faixa preta, meu irmão marrom e segui o caminho da família. Então, o judô é sua vida? É, eu sou formada em educação física, então isso também acho que colabora um pouquinho nessa questão. É, a gente vive um pouco do judô, mesmo porque o judô não é só uma atividade física, né? É uma filosofia, então o judô tá na nossa vida. Renê Jordano. Jordano, faz quanto tempo que você faz o judô? Faz 20 anos. 20 anos, menino? Comecei com 4 anos aqui com o Sensei Veni. E agora tá nessa? Participa de campeonatos também? Participa de campeonatos e não planejo parar com o judô, não. E até a hora que o corpo deixar. Olha, gente, que profundo! E você, Renê, o que o judô significa pra você? Ah, o judô significa basicamente tudo, né? Filosofia de vida. Eu sou filho do Sensei Beninho, dou aula aqui com ele. Faz tempo já que eu dou aula junto com ele. O judô pra mim é tudo. É profissão, é lazer, é diversão, é o que eu gosto de fazer, é o trabalho, é tudo. É isso, todo mundo tá em casa, né? Se aproximem, aquelas vão me aproveitar dos judôcas. Sobre que você está em primeiro lugar no ranking da sua categoria, né? Sim, estou em primeiro lugar do ranking nacional. Isso aí, parabéns! Muito obrigado! Mas não fique sorridente, não, porque eu vou aplicar um golpe em você e eu só vou devolver essa medalha, meu filho. Se o quê? Eu não sei. Mas é que eu vou aplicar um golpe em você. Ok. Você vai aplicar e vai dar um hipom nele agora. Lógico, bora! Bora, bora! É assim? Aí faz assim, ó. Coloca o dedinho aqui, gira. Faz um coraçãozinho e... Beijinho! Ai, que bom! Se você fizer de novo, você desclassificava. Pra aplicar um hipom. Golpe perfeito. Isso, mas com velocidade, vontade e... POM! Sobrei, Madi! Aí! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!